Salve galera, Douglas, Planet Nereco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, finalmente, vamos voltar, terminar este farol, beleza? Tá faltando aqui pra mim só a fibra de vidro, já tinha fabricado os outros itens em live com vocês, né? Coisa boa, moleque, vamos finalizar aí, certo? Ó, eita, um farolzão bonito, hein? É o seguinte, mano, caramba, muito bonito este local aqui. Tem esta nova arma aqui também que a gente vai estar testando lá. Vamos já testar ela aqui agora, ó. Poncada neles. Já testou também algumas vezes em live, né galera? Pra quem não acompanha aí as lives praticamente todos os dias. Só no final de semana que eu estou estudando aí como é que eu vou fazer, beleza? Bem, a gente precisa ativar este painel aqui. Opa, cadê? Ó, novos dados carregados, perfeito. A gente não precisa nem estar fazendo eliminação destes inimigos aqui. Não dropa nada. Daí então é desperdício de arma. Não sei nem porque eles ficam aparecendo aqui, né? Deveu dropar alguma coisa. Ah, então esquema aqui pra deixar um corpo aqui também, tá galera? Caso você não saiba, dá pra fazer isso. Vou até pegar este chazinho aqui. Vamos lá pegar o baque e bora pra liberar novos locais, galera. Ô, coisa boa. Ó o barulhinho, mano. De quando eu libero o mapa. Vocês ouviram, hein? Ô, olha isso. Mas, rapaz, que boniteza, mano. Deixa eu tirar... Vou colocar um print aqui, ó. Isso aqui fica até legal, mano. Pra eu colocar no vídeo, ó. Bacana. Aqui é um local, plataforma de petróleo. É longe demais. Você quer transporte um helicóptero, né? Vai precisar aqui, ó. O heliporto. Caraca, mano. Finalmente aqui a Ilha Morta. Você encontra... Ó. Eita, coisa legal, hein? Vamos lá, mano. Galera, você tá chegando no canal através deste vídeo. Já se inscreva. Seja muito bem-vindo. E marque também as notificações pra você não perder. E uma novidade. Caraca, velho. Olha que bonito, mano. Ficou bem legal aqui este mapa, tá? Mano, já vamos ver aqui... É... Como que tá o local? Eita! Opa! Eita! Maluco! Que isso? Maluco! Que isso, cara? São os mesmos zumbis, será? Lamuriante. Mano, tem que tomar cuidado. Eita, pega! Será que ele... Ele... Todos... Eita! É Stormtropper! Olha os zumbis lá do... Do... Do bunker bravo, cara. E eu tô louco com a roupa de Kevlar aqui também. Os zumbis são fortes, mano. Deixa eu ver o que eles estão droppando aqui. Ah, nada de interessante, não. Maluco! Essa... Essa arma aqui, estilo M16, é muito fraquinha, cara. Já... Já tá fra... Já, já, já... Já tá quebrando, já. Vamos dar uma explorada pelo local. Opa! Será que dá pra gente pegar ali na... Na maciota? Olha o Stormtropper! Deixa eu colocar aqui... Não teve um carinha que ficou bravo comigo, mano. Que eu... Eu gravei um vídeo, acho que foi no... No bunker bravo, mano. E eu falei... Storm... Storm... Sei lá, mano. O nome que eu falei. É o nome que eu gosto de chamar o... 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 O personagem. O cara ficou bravo. Nossa, você não sabe falar inglês. Tata, tá. Vai estudar. Falei, caramba. É o nome que eu chamo carinha, velho. Tá bravo por quê? É, mano. Essa arma aqui não vai resistir nada, não, mano. Muito fraquinha. É muito fraca e os zumbis são fortes. Então deixa eu tirar aqui. Que não vou de arma branca, não, mano. Aqui o barato é pancado, hein. Olha que eu tô com roupa de Kevlar. O que é isso aqui? Vamos pegar o carvalhinho. Oh, ficou preso aí, foi. Eita, será que vai ter um... Algumas estratégias monstras aqui? Com certeza, hein. Trazendo as estratégias monstras aqui nesse novo local. Caraca, bicho. Tem bastante, mano. E vem tudo de uma vez, ó. Caraca, se eu tomar uma sequência desses zumbis aqui, ó. Cê já era, viu? E olha que eu tô com roupa da Kevlar, mano. Que overpower tá esse local. Gostei. Pronto. Subiram os dois na bala. Vem pra cá. Mano, será que minha roupa vai resistir aqui? Eu acho que vou ter que pegar uma roupa nas mensagens. O que é isso aqui? Um fragmento de... Olha, garoto. Mas vê se pode, galera. Mas é claro que pode. Ai, garoto. Me viu. Ah, não. É aquele lamurante. Ah, não. Uh, rapaz. Quebrou a roupa. Hum, meu pai amado. Agora é que ferrou, tá, galera? Quebrou a roupa. Quebrou a roupa. Vou pegar a roupa das mensagens. Tô lento. Caraca, bicho. Vai ganhar bem da hora, velho. Cuidado aqui, galera. Senão você vai pro ralo. Olha, mano. Zumbizão forte, velho. Não vamos pegar aqui mais roupa das mensagens, que essa daqui já era. Beleza. Peguei aqui mais uma roupa de Kevlar. Caraca. Galera, toma cuidado aqui nesse local, viu, mano? Principalmente com aqueles zumbis ali. Olha, tem até gigante frenético, maluco. Tá pega, mano. Barata que tá insano, mano. Que da hora, cara. Ah, mano. Um mapa com dificuldade, velho. Mapa permanente com a dificuldade assim. Gostei, hein, galera. Olha, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bilhete vermelho. Não, vou até olhar aqui o loot desses personagens aqui. Maluco. Gostei, hein, galera. O que vocês estão achando aí, mano, desse novo local aí? Vocês já vieram? Ou não? Fazer umas lives aqui nesse local aqui vai ser interessante. Mano, só que como eu não tô precisando... Eu não tô precisando desses itens aqui que eu tô pegando. É como eu vi um bilhete vermelho ali, né? É o que já tá dando uma olhada nesses outros locais aqui. Beleza. Vamos... Ó, tomei um susto ali com o passarinho. Beleza. Vamos olhar tudo aqui no chão, porque tem fragmentos. Tem coisas que a gente pode estar encontrando. A caverna ali, ó. Eu já trouxe aqui também... Pra gente poder... Provavelmente vai ter bauxita aqui. Deixa eu ver. Vamos liberar um espaço aqui, tá, galera? Que eu não vou... Fazer bauxita. Vamos ver se vem bauxita aqui. Três ferros, um ferro bruto. Não veio bauxita. Beleza. Deixa eu ver se o inventário tá cheio. Não. Aqui provavelmente vem bauxita, né? Vamos tirar essa conclusão. Daqui a pouco a gente vai entrar na caverna, hein? Aqui foi... Ó, uma bauxita. Perfeito. Aqui foi só um... A parte de fora do local. Será que a gente vai precisar craftar alguma coisa pra entrar na caverna? Ah, creio que não, né? Ia ser muita sacanagem se acontecesse isso. Beleza. Não tem nenhum fragmento no chão. A gente já encontrou. Pra cá eu acho que não vai ter mais nada, né? Limpamos todo o local. Não tô encontrando mais nada no chão. Caraca, mano. O local é cheio de carvalho, mano. Mano, esse mapa aqui eu gostei. Tem bauxita. Tem carvalho. Tem fragmentos de titânio. Olha o tanto, galera. Mano, eu tô adorando esse mapa aqui, viu? Parabéns aí pra Kefir, cara. Vamos já pegar aqui ferro bruto. Ó, bauxita também. Deixa eu colocar no automático. Ó lá, já conseguimos três bauxitas aqui neste local, tá? Esse aqui eu não vou precisar, não. Não quero. Deixa eu ir pra pegar o... Só bauxita. Sucesso. Boa. Não droppou agora dessa vez. No chão acho que não tem mais nada. Pelo menos... Olha outro carvalho, mano. Maluco. Tô impressionado aqui com esse mapa, viu, galera? Dá pra gente tá vindo farmar aqui. Carvalho, bauxita. Tudo ao mesmo tempo. Mano, deixa eu dar uma olhada pra ver se esse zumbi aqui... Ah, não. É aquele... Ah, Storm... Storm Topper. Alguma coisa que eu falei assim no vídeo, mano. Lembrei. Opa. Minha roupa quebra agora. Eu não vou... Opa, caramba que tá correndo, hein, bicho. O que tá acontecendo contigo? Ó, ele dá 61 de dano na roupa de Kevlar. Pancada... Ah, bilhete amarelo não quero, não. É a roupa de Kevlar. Deixa eu ver... Aqui também não droppou nada. Só barato pra gente fazer atadura. Já vou me livrar desses panos aqui pra fazer atadura. Vamos recolher... Ah, não, 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 não. Você de novo, não. Cuidado com esse bicho aqui, galera. Nossa, mano. Cuidado com ele. O barato é pancada, hein. Beleza. Doeu duas horas de carvalho. Acho que finalizamos tudo aqui. Tem mais um, tem mais um. Ah, esse aí é de boa. De boa na nossa, né. 19 pontos. Aqui mais fragmentos de titânio. Eu acho que aqui agora a gente zerou, hein. Não vai... Se eu encontrar mais algum, comentem aí quantos fragmentos de titânio vocês já conseguiram pegar. Vou colocar essa outra pra cá. Mano, eu vou usar ela até o último. Beleza. Mais fel. Ui, rapaz. Era pra eu ter... Vamos entrar aqui na caverna agora. Só que antes de entrar lá, deixa eu já me equipar aqui. Beleza. Beleza. Vou logo lançar do lança-granadas aqui. Oh, mano. Olha que legal. Zumbi pálido. Será que vai vir todos esses zumbis em cima da gente? Não. Eita, pega. Quanto de dano ele tira? Três. Fraquinho. De boa, tá? Até que aqui tá de boa. Vou colocar aqui. É que o lança-granadas mais não reuniram tudo de uma vez. Ah, moleque. Mas ainda não fizeram isso. Mas vão fazer. Deixa eu ver se vão vir todos. Já era. Caramba, não acertou o lança-granadas não. Vocês viram? Caraca, que lugar incrível, mano. E não foi, não? Puxa, o lança-granadas não tá acertando eles. Ah, bem fraquinho, mano. Aqui vamos colocar um... Uma arma branca. O mais difícil, pelo que eu tô vendo mesmo, vai ser lá fora. Não dá pra gente passar por aqui. Não, não dá. Não dá. Não dá. Não vai. Mano, muito bonito. Mas será que é... Olha, mano. Espreitador, tem um espreitador também. Ah, ele me viu. Socorro, gente. Não, não deu um corte ali. Acho que minha roupa quebra aqui. Não, só o capacete. Mano, deixa eu encher minha vida aqui, que eu não sei se eles têm um ataque especial. Vai, 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 dá corte nele. Ah, fraquinho. Pensei que ia ser mais... O difícil mesmo é lá... 40 pontos ali do pool. Muito bom. O difícil mesmo é só lá fora, tá, galera? Então liberamos todo o local aqui. Olha, mano, que bonito. E vamos usar aqui a broca, ó. Ah, não. Tem que ficar segurando. Dois titânio bruto. Ah, garoto. Aqui, ó. Titânio bruto pra gente poder estar fabricando. Uma coisa que eu tô na curiosidade... É se isso daqui estoura com o C4. Deixa eu pegar um C4 aqui das mensagens. Ó, dá pra gente explodir com o C4 também. Beleza, galera? Ó. Eu queria fazer esse teste. Aqui eu peguei um C4 das mensagens. Vamos ver o que acontece colocando o C4. Uh, 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 garoto. Ó, se caso você quiser. Tá explodindo aí o local. Recursos encontrados. Mano, com o C4 vem muito mais. Maluco. Foi bom ter feito esse teste aqui, hein, galera? Nossa. É que C4... Ou aquele ali que veio mais, né? Vamos ver quanto que a gente tá aqui, ó. Oito, né? Vamos ver quanto vai dropar. Dois titânio bruto só dropa, galera. E quando a gente pega com o C4... Mano... Então, o esquema aqui é o C4, hein? O ruim é que ficar gastando o C4 aqui, mas... Vocês viram? Dropou muito, cara. Tipo, dropou... Ia dropar... Ia dropar seis. Né? É, dropou seis, eu acho ali, né? Que eu tinha dois. Tinha pegado dois. Ficou com oito. Dropou seis no... Se você estourar o C4. Galera, eu acho que a caverna é isso, né? Eu achei mais interessante aqui na parte de fora do... Ah, não, não. Não tem mais aqui. Eu já falo... Oxi. Só isso? Hum... Vou pegar aqui essa VSS. Vamos estourar essas duas VSS aqui. Tomara que eu não tenha nem... Ai, caramba. No soco não dá, não. Tomara que eu não tenha nenhuma surpresa... Daquelas desagradáveis lá, que nem... Que nem eu tive lá com os zumbis. Já era. Uhuhu, garoto! Subiu! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Coloca a massa de serra aqui. Mano, vai ter mais inimigos ali, velho. Deixa eu moscar não, que... Aqui, pelo que eu vi... Qualquer coisinha, tu vai pôr ralo. Aqui, pelo que eu vi, é meio difícil de estar pegando os zumbis com essa habilidade aqui toda. Uma impressão. Pronto. E fomos ao local todo. Ó, sendo que essa fresta aqui na parede, ela é maior. Né? Eu não notei se aquela lá era maior, mano. Vamos ver aqui. Pera aí, vamos colocar... Vamos... Vamos... Ah, não, mano. Tem coisa... Ah, entendi. Agora que eu fui, entendi, tá, galera? Esse aqui é só com a broca, ó. Esse aqui é só com a broca. Aquele outro recurso lá, que você tem que usar o C4. Você tem que usar o C4 mesmo. Eu fui pra fazer um teste, mas não. Você tem que usar o C4. Não tem ideia. Então, não tem nada. Tá tudo certo, mano. 3 citrânio bruto veio agora. Boa. E aqui só com o C4. Caraca. Então, o local aqui é bem avançado. Beleza, galera? Vamos pegar mais o C4 aqui. Essa é uma área bem avançada, mano. Pra quando você tiver bastante C4 aí, ó. Nossa, estouramos tudo. Recursos encontrados. No total veio 21, mano. A gente conseguiu bastante aqui. Beleza? 21 itens aí nesta nova caverna. Agora sim, galera. Liberamos todos os locais aí. Só vai faltar agora a parte do helicóptero, né? O titânio. A gente pode estar farmando aqui também nesses locais aqui. Gostei bastante. Galera, comenta o que vocês acharam aí. Agora eu vou trazer as lives aqui e tudo mais. Beleza? Assim que tiver alguma estratégia ou alguma coisa pra gente poder estar utilizando ali. Algum recurso, macete. Eu vou trazer pra vocês. Beleza? Então, se é novo no canal, já se inscreva. Marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Se assistiu até aqui, deixe seu likezão aí pra fortalecer. Beleza? Olha, mano, que legal aqui o local. Mano, da hora. Gostei. Comentem aí o que vocês acharam. Um grande abraço e... Fui! Opa, não foi não? Vai lá, vai lá. Fui! 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 Fui!